O que é o projeto multimédia? O objetivo era identificar todos os documentos em suportes especiais custodiados tanto pela Universidade do Alto Retorno como pelos equipos regionais. A ideia era fazer esse levantamento e enriquecê-lo com um conjunto de procedimentos ou sugestões de procedimentos tanto perspetivos, isto é, criar boas práticas para o futuro, para futuros processos de exposição que cada vez mais comportarão e incluirão documentos em suportes alternativos ao papel e aos suportes mais clássicos, e também procedimentos prescritivos para o conjunto documental em suportes especiais que foi identificado no ano deste projeto. Entre muitíssimas temáticas e muitíssimos debates, que aliás ainda não terminaram completamente e estão em vez de ser concluídos no próximo mês, uma das questões que nos levantou, nos citou maiores curiosidades, maiores problemas, foi a questão da iluminação destes suportes. Os suportes especiais os compreendem, desde fitas magnéticas, de som, de imagem, até contendo dados, cassetes e suportes também digitais, como MCDs, DVDs, discos rígidos, etc. Uma das questões que nos levantou, portanto, como dizia, maiores dúvidas foi a questão da iluminação, porque, habituados que estamos à iluminação de suportes convencionais, um papel, que é uma coisa relativamente trivial e já praticamos há muito tempo, a verdade é que estes suportes levantam outro tipo de questões, nomeadamente questões ambientais, a questão da poluição, que os mesmos podem provocar no meio natural, no meio ambiente, como também como eliminar de forma radical e completa estes suportes, porque uma das questões que está, como vocês sabem, ligada à questão da iluminação dos, nomeadamente, esportes informáticos, é a possibilidade de haver uma recuperação posterior, indevida, ilegal, e que faça uma irritabilização também ilegal destes suportes. E, portanto, a questão da segurança, tanto do ponto de vista ambiental, como do ponto de vista dos próprios dados, são questões novas que se nos expuseram relativamente a estas coisas. E, portanto, para falar disto, reunimos um painel de convidados absolutamente excepcional. Obrigado a dizer isto. E vamos ter a seguinte lógica subvencial. Mas, primeiro, perceber o que é que eliminamos. Seria chato, começamos a falar de eliminar, sem percebermos o que é que vamos eliminar determinada informação e vamos conservar outra. E aqui a Ascenda Lourenço vai-nos falar sobre o projeto ASIA, sobre a ampliação superinstitucional da informação digitalística, que é um projeto, como vocês sabem, transversal, que tem vindo a toda a administração pública e que tem vindo a decorrer no último ano e meio e é terminada aqui pela Ascenda Lourenço. E depois vamos ouvir falar, desculpa, a questão sobre as boas práticas, como é que nós devemos eliminar estes documentos. E para isto vamos falar a Ana Sofia Vaz, que é a Chefe de Divisão de Fluxos Específicos de Resíduos na Agência Portuguesa do Ambiente. E, finalmente, o Pedro Santos, responsável pelas relações institucionais do Arquivo da Rata da Visão Portuguesa, vai-nos falar sobre a sua prática, a prática do arquivo, no que respeita à eliminação destes esportes, visto que eles têm uma longa prática, ao contrário de nós que temos nenhum, e, portanto, vai-nos falar do que tem sido a sua experiência quanto à eliminação destes esportes. No fim disto tudo vai haver um debate em que vocês poderão, obviamente, debater. E vou começar por vos falar da avaliação da informação partindo daquilo que constitui nos nossos dias um verdadeiro desafio. Como é que podemos estruturar, avaliar e preservar a informação pública? Todos nós temos, se calhar a maioria daqui assim trabalha na administração pública, alguns talvez não trabalhem na administração pública, mas talvez forneçam serviços para a administração pública. Quem é que aqui assim trabalha na administração pública? E quem é que fornece serviços para a administração pública? Sim. E os outros são da privada? Os outros trabalham na privada? Mais ou menos. Mais ou menos. Portanto, e temos aqueles que são mais ou menos. O meu discurso está mais dirigido para a administração pública e está muito orientado para a administração eletrónica. Administração eletrónica, isto agora fazendo a ligação com os múltiplos suportes, é assim mais ou menos para nós indiferente de qual é que é o suporte. Porque, para além do suporte, existe a informação. E é sobre a informação propriamente dito, precisamos de saber como é que estruturamos a informação e o que é que isto significa. Precisamos de saber o que é que queremos e o que é que não queremos e durante quanto tempo é que vamos manter a informação se queremos no futuro vir a preservar alguma coisa. E estes são os desafios, continuam a ser os desafios da administração eletrónica. Porque precisamos de ter informação estruturada, avaliada, para a podermos preservar. Se quisermos ter resposta, hoje em dia, para aquilo que todos nós falamos, que é a transversalidade dos processos, os processos não singem a uma única entidade. A maior parte dos processos são transversais e caminhamos ainda para aquilo que é a prestação do serviço ao cidadão. E para a prestação do serviço ao cidadão, quanto mais não seja, temos que lhe conseguir chegar. Para tudo isto, há também o chavão nos nossos dias, que está muito relacionado com a transversalidade dos processos e que tem a ver com a interoperabilidade semática. Interoperabilidade não apenas tecnológica, mas também de significados. Se não chamarmos a mesma coisa, aquilo que é o mesmo, vamos ter, certamente, um problema. Se continuarmos com tudo isto separado, dividido, certamente não estamos a reduzir custos. Pensemos em áreas mais complexas, como a área da saúde, a área da saúde em que temos sempre tantos sistemas e muitas vezes que não comunicam sequer tecnologicamente uns com os outros, quanto mais comunicarem em termos de semática. Questões também se levantam aqui. Se temos tantos sistemas que muitas vezes não conseguem comunicar, não vamos ter decisões fundamentadas. Quem toma a decisão precisa da informação, tanto quanto possível, na hora. Se não a tem, não a toma. Nem tão pouco. Vamos conseguir perceber a prestação de contas. Vamos conseguir exercer aquilo que cada um de nós, enquanto cidadão, poderia fazer a accountability da administração. Isto tudo não se consegue muitas vezes fazer. Porquê? Porque a informação não está qualificada. Não está qualificada porque ela, temos dúvidas muitas vezes, se temos informação autêntica ou se ela está acessível, quer no momento em que precisamos dela, quer no longo prazo. E são estes os grandes desafios. Qualificar a informação. A informação que hoje em dia estou-vos a mostrar imagens do Morec 2010 que são imagens, de algum modo, já... Eu gostaria de dizer já ultrapassadas, mas continuam a ser desafios. Se a informação que ocorre nos sistemas de gestão documental começa a ser corrente que essa informação tem que ter por trás uma estrutura classificativa, ao fim de algum tempo, poderá ser descartada, poderá ser eliminada e até conseguimos perceber quando é que ela poderá ser descartada ou eliminada e eventualmente migrada para repositórios secundários, aquela que deve ser preservada. Isto é apenas a ponta do iceberg. É aquilo, muitas vezes, onde os profissionais da informação conseguem chegar. Só que a informação, cada vez mais, encontra-se em plataformas de negócios específicas, em sistemas de informação específicos, em sistemas orientados ao negócio. E estes sistemas não têm qualquer intervenção daqueles profissionais de informação que se procuram como é que ela vai estar estruturada, como é que ela irá ser avaliada e como é que irá ser preservada no longo prazo. Dão uma resposta ao imediato. E estamos a falar daquelas coisas tão corriqueiras como os sistemas da área financeira, como aqueles sistemas tão complexos nos nossos dias como os da área do ambiente. Estava aqui assim a olhar para a colega que vai a seguir tomar a palavra e não sei se irá falar com isto. Mas coisas que estão tão na hora do dia como as plataformas para o licenciamento zero. O que é que é tudo isto? São tudo nomes que estão no nosso dia-a-dia e que pensamos, realmente, dão-nos uma resposta, dão-nos uma resposta àquilo que são os nossos eventos de vida, mas será que, para além disso, estamos a pensar que essa informação está qualificada? E aqui assim o que tem é três modelações possíveis para a qualificação dessa informação. Não sei se conhecem estas imagens, se conhecem estas formas de abordagem e o que é que elas procuram trazer? Elas procuram-nos dar a ideia de que não há uma forma única de se estruturar a informação, de se vir a qualificar a informação. O que é preciso é pensar na qualificação da informação. E estas são pensar na qualificação quer integrando e esta muitas vezes é a mais comum. Conseguem ver o rato e conseguem ver a imagem, espero que esteja mesmo lá atrás. Pensar a informação do ponto de vista da sua captura nos tradicionais sistemas de gestão da informação. Ter repositórios, no segundo caso, ter repositórios específicos em que os requisitos são chamados os requisitos para a qualificação da informação são chamados quando necessário ou, pelo contrário, os próprios requisitos estão embebidos dentro do sistema. Qual ter uma delas é possível? Muitas vezes, o que é que nos falta? Falta-nos a manchinha azul. Mantemos-nos pela manchinha cor-de-rosa e não vamos à manchinha azul. Não ainda à manchinha azul. O que é que isto significa? não temos informação qualificada. Mas, muito mais do que isto, temos hoje em dia uma multiplicidade imensa de dispositivos. Existem mesmo profissionais que têm que recorrer ao seu telemóvel, têm o seu tablet, precisam de integrar esta informação posteriormente. E temos um outro desafio. Como é que vamos avaliar os dados que estão nas bases de dados que não foram pensados de modo algum para a eliminação, muitas vezes nem para a preservação desses dados. E é este o desafio que nós temos. Conseguir eliminar para melhor preservar. Porque, efetivamente, temos que eliminar. E muitas são as falácias que ocorrem no mundo da qualificação da informação. Todos nós já ouvimos quando vamos falar em eliminar informação que é possível conservar tudo. Todos nós já ouvimos dizer que o ter é barato, que vamos colocar tudo na cloud ou que a redundância da informação é a garantia para a sua preservação. são falácias. Defendivamente, é necessário intervir. E intervir logo no desenvolvimento dos sistemas. Intervir na sua origem para que possamos ter informação no futuro. Eu vou-vos falar de alguns dos contributos do órgão de coordenação para que possamos vir a ter informação mais qualificada. E para podermos vir a ter informação mais qualificada, foram desenvolvidos de forma colaborativa um conjunto de projetos que visam contribuir para a estruturação da informação pública e para a determinação do seu valor para a sua avaliação. provavelmente alguns de vocês já ouviram falar nestes projetos, mas, compete-me a mim, uma vez mais, realçá-los. O primeiro, a macroestrutura funcional que visou identificar as funções desenvolvidas pela administração para, a partir dessas funções, representar o que é que a administração faz e podermos passar a um nível mais fino, a um nível mais terra-a-terra que se dominaram numa abordagem por processos de negócio e deram origem ao produto dominado lista consolidada. Estes projetos, provavelmente, como já todos ouviram falar deles, porque eles já estão a se vir a ser desenvolvidos há um bom conjunto de anos e tem sido muito complicado esta abordagem de colocar toda a administração a trabalhar em conjunto e a trabalhar no sentido de termos um instrumento conjunto, um instrumento que responda ao facto de termos processos transversais, ao facto de ser necessário a tal administração eletrónica ou ser necessário a tal interoperabilidade semática. Mas, como vos dizia no início, não basta ter informação estruturada, é necessário que se consiga determinar os seus prazos de conservação. E foi assim que nasceu no ano passado o projeto Ásia Avaliação Superinstitucional da Informação Arquivística. O que é que se pretende ter instrumentos comuns para a administração, mas, como cada um ter que gerir a sua casa, também possam vir a ser criados subconjuntos, instrumentos que derivem destes instrumentos globais e que possam dar origem quer a planos de classificação organizacionais, quer, em alguns casos, ministriais ou, como se diz neste governo, por área de intervenção ou por conjuntos de entidades que exercem o mesmo tipo de funções, como é o caso da administração local ou, como é o caso das instituições de SM superior. Mas, como, de acordo com o atual enquadramento legal, para eliminarmos, precisamos de o fazer ao abrigo de uma portaria de um dispositivo legal, isto é ao nível da administração pública, administração privada, não é assim, é necessário que estes instrumentos se substanciem naquilo que são as portarias de gestão de instrumentos. É assim que este projeto Ásia visa a criação de um instrumento comum, instrumento comum que sirva de base à elaboração de instrumentos mais ou menos específicos e a dimensão desta especificidade pode ser muito variada. Neste momento, este projeto encontra-se em consulta pública, quer a sua estrutura classificativa, quer os prazos de conservação administrativa e os destinos finais. Foram disponibilizados três documentos, o sumário executivo do projeto, o documento metodológico e o fecheiro Excel com os resultados do trabalho desenvolvido colaborativamente por mais de uma centena de organismos da administração pública. Ao longo de todos estes projetos colaborativos, houve sempre cuidado de apresentar dois produtos. O trabalho propriamente a que se chegou, no primeiro caso, a estrutura classificativa e agora os destinos e os prazos, sempre acompanhados de um documento metodológico que é simultaneamente um relato de como é que as coisas aconteceram e de como é que lá chegamos. Onde é que se encontram estes documentos disponibilizados? encontram-se no sítio web da DDJLAB na parte de arquivos no separador programas e projetos especificamente na página programa administração eletrónica interoperabilidade semântica ou PAIS. Têm aqui assim o endereço para também lá chegarem diretamente. É um documento complexo aquilo com que se vão deparar. É um documento complexo porque estamos a falar daquilo que é a informação pública. A informação pública acaba por ser aquilo que é o grande dos nossos direitos também dos nossos deveres mas também aquilo que irá ser a memória futura. As decisões que estão aqui assim estando fundamentadas não foram decisões fáceis de se chegar e o próprio instrumento em que vos apresentamos essas decisões é um instrumento Alguém já abriu o fecheiro? Metam lá o dedinho do ar que tem que abrir o fecheiro que é só para eu ter uma ideia de como é que vou orientar o discurso. Ainda temos algumas. Portanto, olha, para os que já abriram o fecheiro vou-me repetir. Para os outros que se calhar é a primeira vez vou ter que ser um pouco mais demorada porque apesar de tudo estamos a falar daquilo que é a informação pública e porque estamos na fase de consulta pública e todos os contributos são bem-vindos. E já agora ao manifesto então é melhor não me virem dizer mal a seguir. Portanto, têm agora a oportunidade de dar o vosso contributo. Como é que está estruturado este fecheiro? Este fecheiro está estruturado em quatro partes. Quatro partes conceptuais porque depois como é fechera em Excel as colunas estão todas seguidas. Tem uma parte que deriva dos projetos anteriores macroestrutura funcional e lista consolidada em que temos a estrutura para a informação pública. A representação das funções subfunções e processos de negócio executados pela administração e é constituída por este conjunto de campos código, título, descrição, notas de aplicação, notas de exclusão e termos de índice. Tem uma parte que é a parte que serve de fundamento às decisões que são tomadas ao nível dos prazos de conservação e do destino final ou seja as decisões de avaliação e que são aquilo que foi a análise efetuada relativamente aos processos de negócio executados pela administração e que é constituída por uma parte que nos serve de base depois à determinação do critério legal que são os diplomas jurídico-administrativos uma parte relativa à caracterização dos processos e que incluem os campos tipo de processo e de processo transversal foi muito importante a identificação do tipo de processo se é um processo comum ou se é um processo específico um processo comum é aquilo que pode ser encontrado em qualquer ou é passível de ser encontrado em qualquer entidade pública e que portanto se fizerem um filtro por P5 já sabem que aqueles processos que forem desenvolver o vosso plano devem constar desse plano e daí assim ser essencial também perceberem se sentem ali representados ou não outra parte essencial é que tem a ver com o próprio título deste projeto avaliação supra-institucional tem a ver com a identificação dos intervenientes nos processos de negócio e tem a ver com o título porque qual é que é o princípio que está aqui assim subjacente deve ser o dono do processo a conservar a informação fim dos seus prazos de conservação administrativa e os participantes eliminou portanto temos aqui assim uma visão super-institucional da administração e não uma visão de cada organização isoladamente per si temos aqui os campos então do processo participante no processo e tipo de intervenção do participante temos ainda um outro conjunto de campos que também serviram de suporte quer aos prazos quer ao destino então muito relacionados com o critério da densidade informacional da síntese onde é que eu vou encontrar a informação sintetizada como é que os processos se relacionam entre si para que é que eu preciso dos processos como é que um processo vai desencadear outro processo e tem a ver com os campos código do processo relacionado tipo do processo relacionado tipo de relação entre os processos por último um conjunto de campos que nos ajudaram numa decisão que tivemos que tomar mesmo quando se joar à conclusão de que a informação não se encontra suficientemente sintetizada noutros processos de negócio será que precisamos efetivamente de conservar todos os processos para efeitos de memória ou a sua dimensão e o seu carácter de uniformização permitir-nos avançar para a amostragem e foi necessário preencher e identificar estes campos dimensão qualitativa do processo e uniformização do processo por último as decisões as que estão neste momento também a consulta pública e campo muito importante para tudo isto como é que vamos aplicar como é que se contam os prazos como é que se chegou aqui definiu-se uma metodologia específica e decorreram um conjunto de sessões de trabalho colaborativo ao longo de 2015 e houve uma grande interação entre a metodologia e as sessões de trabalho houve aqui assim uma influência mútua definiu-se o que é que íamos fazer mas teve que ao longo de todo o processo ir-se ajustando em função do trabalho de campo realizado de uma forma muito simples tem aqui assim a metodologia uma metodologia desenvolvida especificamente para esta visão super institucional da informação pública e que na qual se procuram garantir princípios princípios que não são novos são sempre os princípios que estão na base de qualquer avaliação o garante dos direitos o garante dos deveres a preservação da memória que devem acompanhar qualquer boa gestão informacional os valores que tiveram presentes densidade complementaridade e completude o que é que isto quer dizer de forma muito simples densidade onde é que eu consigo conservar o máximo de informação com o mínimo de documentação complementaridade se é necessário outra informação para eu compreender esta se elas se complementam então eu posso ter aqui assim indicadores para a sua conservação ou completude o que eu vos referia há bocadinho de pensar o dono como principal agente para a conservação para acompanhar estes princípios e valores temos um conjunto de critérios específicos critérios para o prazo de conservação administrativa critérios para o destino final e uma caracterização das relações entre os processos de negócio princípio maior garantir os direitos o que é que isto significou significou que se os direitos são imprescritíveis então a informação que os consubstancia deve ser conservada permanentemente se pelo contrário vão caducando ou prescrevemos temos que pensar que esta é a base para a atribuição do prazo de conservação administrativa garantia de deveres garantia de deveres pensar que a administração também tem que ela própria garantir ações de controle para relativamente à execução dos processos mas que estas ações de controle elas não podem ser executadas para sempre a administração não tem esse direito e devem ser executadas tendo em consideração que os procedimentos que estão na base para a sua execução também eles próprios podem prescrever ou ter um prazo concreto e atendemos aqui assim essencialmente à prescrição dos procedimentos para a responsabilidade financeira para os procedimentos para controle nacionais e os procedimentos disciplinares por último princípio da salvaguarda da memória e aqui assim deve ser a intenção maior desta casa preservar salvaguardar a memória procuramos atender a dois critérios e sobretudo ao critério da densidade informacional e ao critério como vos dizia da complementaridade informacional procuramos efetuar um conjunto de questões a cada processo de negócio e perceber se através do relacionamento entre processos obtínhamos resposta a essas questões caso contrário teríamos uma boa base para a conservação da informação exemplificando tudo aquilo que vos acabei de dizer exemplificando com um conjunto de processos a que todos já ouviram falar até menos estou mesmo a acabar exemplificando com um conjunto de processos e para quem não conhece 350, 150 são códigos que nos identificam funções da administração apuramento de receita e despesa lançamento da receita e despesa cobrança de receita e despesa todos nós já ouvimos falar nisto sabemos que são processos executados pela administração também sabemos que é necessário prestar contas sobre estas ações que a administração efetua e que esta prestação de contas ela em si mesmo contém uma síntese destas ações que as encontramos no detalhe no âmbito de cada processo de negócio como é que pensamos esta interação entre os processos de negócio pensámos no seguinte forma o que é que nós temos na prestação de contas na prestação de contas vamos ter a síntese da informação tendo a síntese da informação será que necessitamos de conservar o detalhe da informação ou para efeitos da memória poder-nos gastar esta síntese informativa e quando estamos a fazer este tipo de análise e estamos a relacionar os processos desta forma o que está por detrás é a aplicação do critério da densidade informacional tendo em vista arranjar uma base para podermos determinar o destino final do mesmo modo estas ações sabemos que são controladas pela administração sendo controladas a administração efetua auditorias mas para poder efetuar estas auditorias ela necessita de ir consultar informação consulta informação consulta informação que não serviu de base para que sejam feitas as auditorias que teve uma razão de ser na sua origem mas que tem de ser conservada durante determinado período para que as mesmas auditorias se possam executar estamos a falar aqui estamos a falar da utilidade administrativa conjugada com o critério legal que tem a ver com o prazo para a prescrição da responsabilidade dos executantes destas ações e o que é que estamos em última análise a querer chegar quanto tempo é que eu preciso conservar esta informação para responder a esta necessidade da administração prazo de conservação administrativa portanto de uma forma simples procurei exemplificar-vos a metodologia que utilizámos e fazer-vos um apelo contribuam onde é que nos encontramos neste momento quais são os desenvolvimentos complementares que estão previstos agora acolher os contributos pertinentes apoiar o desenvolvimento das portarias que se venham a ter lugar formar desenvolver ações de formação tendo em vista a implementação sobretudo no âmbito do programa administração eletrónica apoiar com documentos estruturantes e onde é que gostaríamos de chegar e bem gostaríamos que viesse a ser uma medida sem lex vamos lá ver se passa ou não desenvolver uma plataforma modular não é imaginação nossa isto é possível o próprio Morec 2010 desde a sua origem consagra esta possibilidade de haver uma central de classificação e esta central de classificação interagir com os vários sistemas de gestão de documentos que é que gostaríamos de juntar a tudo isto uma desmaterialização daquilo que é o serviço atual de avaliação e de controle dos autos de eliminação prestados pelo órgão de coordenação estamos a falar daquela coisa tão simples como querem imprimir fazem uma autoeluminação muitas vezes fazem uma autoeluminação no sistema a seguir imprimem imprimem enviem um pouco pelo correio chega cá nós digitalizamos metemos no nosso sistema seguir analisamos fazemos a confirmação depois fazemos um ofício imprimimos e mandamos pelo correio todos conhecem estes circuitos dou várias vezes este exemplo mas isto tudo é uma enorme perda de tempo muito mais simples seria ter uma lista dos processos chegarmos lá selecionarmos informarmos sobre o que é que queremos eliminar e carregar no botão muitas administrações já passaram do only once para one click nós apenas criamos uma plataforma obrigada boa tarde antes de mais queria agradecer a interação gerada do livro dos arquivos e das bibliotecas o convite que entreçou a APA e é com muito gosto que estou cá e vou tentar ou seja tive a ver a lista dos inscritos tentar ir ao encontro das vossas preocupações esta é a minha proposta do que me virei aqui falar ou seja apresentar a APA de uma forma necessita qual é o problema que nos afrontarmos uma campanha que se realizou em 2015 e depois falar de um bocadinho da gestão de resíduos as preocupações que vocês devem ter vamos falar aqui chatearmos então porque muito penso não entrar muito no detalhe mas pelo menos algumas das preocupações que devem ter pretenderem ou seja de facto encaminhar os vossos dispositivos obsoletos e depois de facto também as relações e as relações muitas vezes são diferentes consoante os casos pois dá-vos nota ou seja no caso dos dispositivos de armazenamento por meios eletrónicos a sua especificidade e a razão pela qual isso acontece depois de uma forma esta apresentação também serve-se útil para o vosso dia-a-dia seja uma sistematização da relação a consultar e que também como é que vocês podem se dirigir à APA no sentido de clarificar as dúvidas que tenham que às vezes são muitas muito bem a APA da forma como está hoje organizada foi criada em 2012 e resultado da fusão de nove organismos ou seja esta fusão resultou da reorganização e dos cortes que houve da organização pública nós a nossa missão de facto é propor desenvolver e acompanhar a gestão integrada e participada das políticas de ambiente e do desenvolvimento sustentável e como vêem nós ou seja neste organismo temos estas áreas todas ar, água avaliação ambiental resíduos ruído químicos temos tudo concentrado por isso temos vários objetivos estratégicos esses são os objetivos da APA que pretende alcançar de facto a nossa preocupação em aumentar o nível de proteção recuperação e valorização dos ecossistemas bem como aumentar o nível de proteção de pessoas e bens face a situações de risco melhorar o conhecimento e informação sobre o ambiente do caso estas sessões muito que contribuem reforçar a participação pública e assegurar o envolvimento das instituições e garantir a excelência no desempenho das competências que são atribuídas só para vos dar nota a APA é constituída por nove departamentos técnicos temos cinco administrações regionais hidrográficas ou seja estão serviços descentralizados temos quatro departamentos de apoio a comunicação jurídicos a informática e a comunicação e alguns gabinitos de apoio direto ou conselho direto somos cerca de 700 por isso somos uma casa grande 61% são mulheres e a maior parte nós também temos licenciatura mas está doutoramento e como vos dizia há bocadinho nós hoje temos de facto serviços descentralizados no que respeita à água que são as nossas administrações de jornadas hidrográficas e outra informação que é muito relevante e que pensamos que é importante referir nós a APA gera uma série de infraestruturas a monitorização de recursos hídricos a rede laboratorial da alerta de radioactividade do ar a rede da qualidade do ar e sendo documentação de ambiente e isto é importante porque há muita informação que resulta daqui que depois é facultada às faculdades às pessoas e a todas as partes interessadas e também interessa referir que o centro de documentação de ambiente também está aberto e por isso poderá sempre ser uma fonte importante de informação posto isto entramos no problema e o que nos traz aqui hoje de facto esta mudança de paradigma traz-nos os nossos novos desafios eu lembro-me em 2000 uma vez uma apresentação que tive que preparar que só uma apresentação tive que gastar seis desquetes ou seja e hoje em dia porque o espaço não cabia numa desquete naturalmente que houve necessidade por tudo de facto se avançar para outras soluções mais pequenas com maior capacidade e efetivamente dispositivos que até há muito pouco têm para ter inovadores e rapidamente perderam a sua utilidade e temos em grandes quantidades e temos que o resolver mas para além dos impactos negativos que a deposição incorreta ou o abandono desse tipo de resíduos pode provocar a nível ambiental outro problema nos traz que é muitas vezes haver potenciais materiais recicláveis que são perdidos e nós este ano está a ser discutido a nível da comunidade europeia o novo pacote de economia circular ou seja o que se pretende efetivamente a reintroduzir a maior parte ou uma grande parte dos resíduos na economia e por isso de facto nós olhamos agora para tudo que é descartado com novos olhos e aqui há um potencial imenso claro que é preciso ter atenção não é? as VHS têm resíduos têm materiais que têm que ter um tratamento específico porque podem ser considerados até perigosos mas há outro material que pode ser aproveitado e de facto no caso dos CD's de VHS há um grande potencial de utilização policarbonato domínio ouro prata níquel podem ser outra vez reintroduzidos na economia e produzir produtos naturalmente se calhar já não podem produzir sem vez mas podem ser úteis para a produção de outras peças e por isso ou seja olhar para este tipo de contas obsoletas tem que ser não só a preocupação em eliminar mas tirar valor desses mesmos resíduos nós conhecemos efetivamente há países com soluções de tratamento muito já muito ou seja nós em Portugal também temos essas soluções penso que não estão disponíveis para pequenas quantidades mas aqui vai haver a apresentação da RTP que estou mesmo ansiosa de ouvir porque efetivamente são resíduos que não se conhecem as suas quantidades e por isso para uma entidade que acompanha a legislação às vezes é difícil perceber a dimensão e muitas vezes os operadores tratam de diversos resíduos nós não temos o conhecimento exato deste tipo de situações mas de qualquer forma já vão existindo e o mercado também reage à procura ou seja se houver oferta depois os nossos operadores também gostam de inovação porque têm que estar preparados para a inovação dos produtos também se adaptam em 2015 e por nós no Napa nós recebemos muitos contactos das pessoas a esclarecer e a pedir esclarecimentos e houve uma nós recebemos imensos e imensos telefonemas de pessoas a telefonarem preocupadíssimas onde é que poriam os seus EDs e os seus DBLs porque as pessoas já têm maior consciência ambiental e já descuíram um bocadinho da TAPOL de se diferenciar e eu na minha casa também tenho meus EDs tão guardados mas efetivamente as pessoas se telefonavam com alguma existência e depois efetivamente nós e com ERCOS uma ONG ambiental e também com um parceiro que queria implementar e que nos ajude também a construir isto que foi em cronopósito desenvolvemos esta campanha ou seja campanha de recolha de CDs e DVDs mas direcionada para as pessoas os particulares e então foi isso que nós fizemos e porquê que isto era preocupante porque efetivamente não havia uma rede de recolha deste tipo de resíduos nós não conhecemos as quantidades como vos disse há bocadinho normalmente os ecopontos onde se tratam as embalagens estes resíduos não devem ser direcionados para lá ou pelo menos podem depois não ter o destino adequado e então foi pensado muito bem temos que fazer alguma coisa e tínhamos aqui interessados tínhamos a cronopósito com a sua rede logística dos seus pontos PIC-ME oferecido ou seja se constituir pontos de recolha e de recolha não só localizados de pontos mas também depois do transporte então fizemos esta campanha naturalmente que uma campanha não é fácil desenvolver mas lá avançamos então esta campanha basicamente inicialmente nós até começávamos a fazer uma campanha mais abrangente a nível da reutilização mas depois de uma avaliação e algumas questões que estão para lá da questão de resíduos levou-nos a recuar um pouco por causa dos direitos de doutor e tudo isso depois outro problema que surgiu era a questão da distribuição dos dados que tivessem nos seus leis da V-Leis ainda pensou-se nas caixinhas que foram feitas por lá de uma coisa que destruísse mas a seguir isso tinha que ser responsabilidade das pessoas que iam entregar os seus leis porque não se conseguia fazer e também pensou-se integrar as escasseiras de VHS mas também tivemos que retirar porque efetivamente esse tipo de resíduo era mais complicado ou seja não estávamos a ver que houvesse solução que o menos para estas quantidades pudessem resolver e por isso esta campanha foi apenas para estes dispositivos como vocês veem aí os CDs os DVDs os Burain e era só da profunia de virtude particulares nós inicialmente pensámos numa campanha de seis meses no sentido que era para recolher o histórico que as pessoas têm em casa e foi a nível nacional foi necessário prever-se um enquadramento legal para isto porque efetivamente nada estava previsto relativamente a algumas isenções que teriam que existir a nível dos transportes de resíduos que vocês vão ver mais à frente que é necessário e por isso depois de termos isto tudo enquadrado a APA juntamente com a Coercos estabeleceu vários protocolos disponibilizamos na página da Estola disponível informação relativamente a esta matéria onde é que estamos os pontos de recolha enfim foi um trabalho que depois além dos seis meses inicialmente previstos tivemos que prolongar por mais seis meses efetivamente tivemos um ano de campanha ainda hoje nos telefono a perguntar por isso eventualmente não sabemos se não poderá eventualmente vir outra vez a ser iniciada tivemos 15 protocolos entre os sistemas de gestão de resíduos urbanos escolas hospitais ou seja tivemos uma grande participação mas também tivemos outras participações que não obstante não terem protocolo também foram muito colaborantes e como vos dizia nós recolhemos durante um ano cerca de 1425 kg de CD's de DVD's ou seja isto comparado com o que muitas das nossas organizações têm é pouco significativo mas de qualquer forma foi o que nós neste período conseguimos e achamos que ainda há muita gente interessada neste tipo ou seja preocupada com o destino destes resíduos eu agora passarei para o ponto ou seja mesmo da gestão de resíduos eu queria dar nota que a gestão de resíduos não sei se cada um de vocês já tem experiência mas está cheio de particularidades e por isso eu não podia trazer um público que não é da área ou seja esta complexidade então resolvi pensar assim o que é que é importante começar a transmitir e fiz algumas assunções e por isso as assunções todas estão aqui para a frente são nesta perspetiva que as vossas entidades são os produtores do resíduo e que eles estão em quantidade que não podem ser encaminhadas digamos assim pelos resíduos municipais ou seja tem que contratar um operador especializado para o fazer porque de facto como há regras diferentes eu não vos queria estar aqui a amassar e por isso se acharem que isto não vos enquadra na vossa entidade peço que me contactem e nós assim esclarecemos mas achei melhor senão acho que não saia daqui hoje e vocês não sei se será uma mais valia então a primeira pergunta é o que é que eu preciso de saber para garantir a correta gestão destes resíduos e como vos disse há bocadinho para nós é importante e como temos várias relações que são muito relacionadas com as responsabilidades da sua gestão importa fazer esta distinção principalmente aquelas de meio magnético e óptico dos que têm meios eletrónicos que são aquelas que eventualmente agora não são um problema mas que no futuro eventualmente poderão vir a ser que de facto são estas que estão a crescer e isto porquê? porque temos relação diferente e responsabilidades diferentes estas duas meio magnético meio óptico depois se escuro passar alguma incorreção mais tecnicista desta área mas foi o que 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 me ou seja serviu e de facto estes dois dos tipos podemos dizer que estão no regime geral de sessão de resíduos ou seja são as regras que estão estabelecidas digamos assim o referencial não há nada de diferente e por isso vocês já devem saber isto não é? ou seja resíduo qualquer substância ou objeto que tentou-se desfaz ou tem a intenção obrigação de desfazer ou seja tem uma coisa ou porque é destruir ou porque tem que fazer é resíduo e nessa medida entram as regras da gestão de resíduos depois temos as outras que é os dispositivos de armazenamento por meio eletrónico que tem uma legislação específica e esta legislação o que é que é? é pelo potencial de matérias-primas que tem de reciclagem e também por eventualmente alguns deles conterem substâncias poderosas há uma legislação que confere a responsabilidade destes resíduos ao produtor do produto eu depois já vos vou explicar mais à frente ou seja quem concebe os produtos quem produz os equipamentos e ideias eletrónicos tem que garantir quando eles chegam ao final de vida útil tem um destino adequado e financiam isso quando qualquer um de nós compra um equipamento direto e eletrónico pagamos um X para garantir quando ele chega ao fim de vida útil tem um destino e por isso temos aqui outras entidades que nos ajudam digamos assim nesta gestão depois a pergunta a quem é que eu posso entregar os meus resíduos eu não sei se é o caso neste caso mas há resíduos que têm muito valor e que há mercados muito legais ou seja as pessoas são tentadas por pessoas que não podem fazer a atividade não podem exercer e por isso isto é um alerta de facto a quem é que nós podemos entregar os resíduos podemos só entregar a três estão aí espelhadas é um comerciante ou seja alguém que compra e vende resíduos a entidade licenciada que executa a operação de gestão de resíduos ou seja por normas chamamos de operador de gestão de resíduos ou uma entidade licenciada responsável por sistema de gestão de fluxos específicos de resíduos neste caso o que vocês devem conhecer melhor é a sociedade ponto verde que é das embalagens por exemplo as embalagens cabem aqui nesta aldeia C no caso isto aqui para nós vai ser muito relevante para os dispositivos por meios eletrónicos referir o seguinte isto é importante quando se entrega um comerciante ou seja uma vossa empresa entregar a um comerciante a vossa responsabilidade não extingue ou seja o que é que isto quer dizer? quer dizer que quando vocês entregam um operador ou uma entidade tipo a sociedade ponto verde não se tem que preocupar mais porque essa dão garantias de reciclagem relativamente ao comerciante para fechar o ciclo de facto o comerciante tem que vos dizer para onde encaminha ou seja no caso houver uma inspeção e for ter convosco e pedir as vós para onde é que encaminharam se encaminharem para o comerciante efetivamente não vos dá garantia que entregaram a alguém que desse digamos assim o fim para o qual ele devia ter ido isto é um alerta porque efetivamente é importante ter a noção destas diferentes figuras no caso como eu referia há bocadinho dos meios eletrónicos de facto não é possível encaminhar para um comerciante só se pode entregar um operador de gestão de resíduos de tratamento ou uma entidade gestora no âmbito dos equipamentos eletrónicos temos duas entidades licenciadas vocês devem ter ouvido falar nos depositrons e nos eletróns não aumenta muita publicidade na televisão não é? para nós deixarmos os nossos equipamentos diretos e eletrónicos pronto são essas duas entidades que são licenciadas por nós que digamos assim assumem a responsabilidade dos produtos dos produtores do produto e que têm que garantir que há uma rede para recolher esses resíduos e tratá-los adequadamente e por isso têm aqui essa informação outro fator muito importante e que é determinante depois para toda a gestão do resíduo é a sua classificação não vou começar muito com isto mas é só para vos dar nota que a classificação depois determina uma série de procedimentos associados a esta matéria e de facto todos os resíduos têm que ser classificados através de um código da lista que vem de resíduos esta lista tem não sei quantos capítulos de capítulos e entradas ou seja cada resíduo deve ser declarado com seis números e isto é importante e que vai determinar depois várias outras obrigações e tem que fazer parte inclusiva também de alguns instrumentos que mais à frente vou-vos dizer então a pergunta que surge naturalmente quais são os códigos a atribuir estes resíduos nós da mesma forma que diferenciamos anteriormente a questão do armazenamento não é por meio eletrónico e os outros aqui também temos que fazer essa separação ou seja nós ou seja consideramos que os dispositivos de armazenamento por meio magnético e meio óptico devem utilizar-se ou seja este código aqui que é o 20.03.99 que é resíduos urbanos e equiparados sem outras especificações enquanto que os por meio eletrónico devem ser declarados no capítulo 16 e especificamente no subcapítulo 16.02 que são os resíduos equipamentos eletrónicos e aqui podemos ter duas vertentes ou seja o que está com o asterisco é que tem componentes perigosas e outras sem componentes perigosas ou seja mas qualquer um destes dois depois consoante o caso assim se aplica aproveito para para referir todos os links que estão aí aqui em baixo na apresentação são documentos ou página onde podem encontrar informação mais pormenorizada sobre sobre os temas para vos apoiar depois quando precisarem outra preocupação também ou seja temos a classificação onde é que eu posso encontrar os operadores estão de resíduos e de facto a APA disponibiliza na sua página de internet um sistema que dizia na SILOGRE que é o sistema de informação licenciamento de operação de gestão de resíduos que tenha a informação dos operadores e de facto o objetivo desta disponibilização é ajudar os produtores ou seja quem tem o resíduo a saber quem é que pode tratar e assim garantir que de facto os resíduos são bem geridos então para as pessoas que têm licença é possível fazer pesquisa por esses campos que estão listados o nome do estabelecimento natureza geográfica operação de tratamento ou código da lista europeia de resíduos por isso puserem aqueles códigos aparecem-vos lá os operadores que têm a licença e a zona e tudo isso é relevante naturalmente não é que estes resíduos também podem ir para valorização e eliminação normalmente pela hierarquia de gestão de resíduos a primeira deve ser naturalmente a valorização e por isso e só vos dar uma nota todas as operações de valorização começam com R que é de recovery é em inglês por isso se forem procurar neste sistema já sabem não sei se existem R são as nossas operações de tratamento de resíduos depois outra pergunta que de norma também nos aparece e também é muito importante que é quem pode transportar os resíduos ou seja apenas estas três entidades ou estas três podem efetuar o transporte de resíduos o próprio produtor que eventualmente não é o vosso caso não é a visitação de ter outra capacidade para transportar algumas quantidades deste tipo de resíduos os operadores de tratamento de resíduos ou as empresas de transporte mercadorias por conta de outrem são estas três sendo que no caso e temos aqui outra vez outra situação de exceção que é no caso dos elétricos eletrónicos as empresas apenas podem ser efetivamente ou seja aquela linha C não é permitida e apenas podem ser por empresas licenciadas pelo IMT Instituto de Mobilidade Terrestre e subcontratadas pelas entidades setoras ou seja pela ERP empresa que referia anteriormente e isto porquê? porque efetivamente verifica-se no terreno muito mercado paralelo muito roubo destas compromete e neste fluxo é muito relevante porque Portugal e todos os Estados membros temos metas para cumprir super ambiciosos de reciclagem e por isso efetivamente é uma preocupação e por isso o transporte deste tipo de equipamento é muito mais aportado ou seja é muito mais controlado e a razão é por essa deve ser este de facto o que é que eu devo quais são as minhas preocupações no transporte de facto temos sempre o transporte que se põe sempre o acompanhamento uma guia a guia de acompanhamento de resíduos essa guia é o modelo 1428 da empresa nacional da casa da moeda naturalmente existem exceções que eu não referi aqui nomeadamente no caso do transporte de responsabilidade dos municípios e outras também que estão previstas em exceção específica mas a norma é esta é preciso guia e é este o modelo RAPA está a desenvolver uma plataforma no sentido em vez de ser guia a GAR é GAR ou seja o transporte ser acompanhado apenas por uma guia eletrónica mais perspectivas esse papel aí por trás mas de qualquer forma este é o que se encontra em vigor esta guia deve ser preenchida em triplicado ou seja o produtor deve realmente preencher convenientemente a sessão um dos três exemplares ou seja a informação do produtor a quantidade as características o estado tudo isso e verificar o preenchimento dos três exemplares da GAR efetuado pelo transportador e reter os dois exemplares ou seja um dos exemplares fica com o produtor o transportador deve fazer acompanhar os resíduos das duas exemplares que restam e depois o destinatário tem que preencher e devolver e um dos exemplares fica arquivado pelo transportador e o outro deve ser entregue ao destinatário dos resíduos ou seja cada um fica a guia depois um fato muito importante que às vezes não acontece e é muito relevante terem atenção nisso que o destinatário tem que remeter depois ao produtor cópia da guia final no prazo de 30 dias que é para dar sinal que recebeu temos ali uma figura no meio o transportador e de facto o destinatário tem que mandar para o produtor aqui está uma norma de arquivo das guias ou seja tem um período de 5 anos porque podem sempre ser inquilidos pela inspeção com vista à fiscalização há também outra componente que tem tudo a ver com a monitorização deste sistema tem a ver com a obrigação de reporte de dados então ou seja está previsto há um sistema que recolhe informação sobre resíduos e quem é que está obrigado as pessoas simuladas ou coletivas que sejam responsáveis por estabelecimentos que empreguem mais de 10 trabalhadores que produzem resíduos não urbanos sejam responsáveis por estabelecimentos que produzem resíduos perigosos procedam ao tratamento de resíduos a tipo profissional procedam à recolha ao tratamento de resíduos a tipo profissional os operadores que atuam no mercado de resíduos não sejam não sejam como corretores ou comerciantes aqui o que interessa reter é se a vossa entidade não tiver nenhum dos requisitos e tiver só os resíduos de meios ópticos e magnéticos não precisam de restar mas se tiverem o total dos elétricos têm que restar basicamente ou seja não têm necessidade efetiva se aqueles requisitos não sejam dadas na vossa instituição por outra razão qualquer o facto de terem estes resíduos não os obrigam a este reporte quando a informação que é necessária é reportar as origens a quantidade a classificação lá está a identificação das operações e dos transportadores este registro é em producidade anual e ocorre sempre até ao final de março do ano seguinte ao ano que reportam damos nota do seguinte muitas vezes não temos soluções em Portugal é possível encaminhar os resíduos para outros países através do movimento transfronteiriço de resíduos e por isso deixo-vos aqui essa informação que eu já estou a ultrapassar o meu tempo há de facto resíduos que têm maior complexidade do que outras mas os os que lá está esta regra de bolso que é os resíduos não perigosos para operações de valorização é só um procedimento de informação junto da APA e deixo-vos aqui o link onde poderão depois ir e ver com mais detalhes estas situações este é um caso particular dos CDs da V2 o que é que de facto e lá está os CDs da V2 sem embalagens ou seja sem embalagem com embalagem de plástico são resíduos da lista verde e por isso só uma informação naturalmente também podemos mandar para a eliminação mas esse não é o objetivo depois só vos dar nota do seguinte e aqui era importante dar essa nota que era e porquê vocês questionam porquê que esta questão dos dispositivos mais eletrónicos é diferente e de facto porque estes dispositivos assentam numa abordagem que é da responsabilidade do agrado do produto e que de facto atribui a quem produz a responsabilidade por isso quando eles chegam ao final de fim da vinda útil tem que digamos assim responsabilizar-se isto o que é que é isto é estas entidades que eu vos falei há bocadinho é RPM3E que têm operadores nas suas redes se vocês entregarem lá os dispositivos não pagam ou seja é de graça claro que para ir recolher a logística e isso tem que ser acordado caso a caso mas de qualquer forma é só para vos dar nota que de facto eles têm responsabilidade ou seja toda esta gestão pode ser partilhada e deve ser partilhada com estas entidades e este princípio de facto é conferir a quem produz a responsabilidade por parte significativa dos impactos ambientais dos seus produtos ao longo do ciclo de vida inclusive é quando se torna resíduo e tem como principal objetivo como vos disse logo no início a redução na fonte ou seja a conservação de recursos naturais materiais prevenção de resíduos concepção de produtos mais compatíveis com o ambiente ou seja obrigá-los a ter uma perspectiva de preocupação nos produtos que concebem e depois o fecho do ciclo de vida para promover o desenvolvimento estentável temos aqui um link para este caso em particular dos equipamentos diretos e eletrónicos que pode ser útil por último deixo-vos aqui a sistematização de gelação que será importante para quando quiserem perceber a eliminação ou a valorização desses dispositivos e também aqui sem prejuízo poderiam também utilizar o e-mail que está no início de poderem utilizar os serviços da APA que estão a vosso dispor para esclarecer as dúvidas que tiveram muito bem Boa tarde para já o meu convite é gelado pelo convite feito à RTP para mais uma ação do SOS Digital queria só fazer uma pequena correção eu não sou responsável pelas relações institucionais e arquivos sou responsável por uma das áreas das relações institucionais e arquivos em primeiro lugar factos puros e duros em 1935 nasce a emissora nacional rádio e som atual antena 1 em 1957 todo que dá-se início às emissões regulares da RTP de televisão isto ainda há hábitos de chamar RTP de som para a parte de televisão rádio e televisão o que quer dizer em termos práticos 60 e 80 anos de história traduzem-se precisamos ver com isto um acervo de mais de 265 mil de suportes de áudio um quarto de milhão de suportes de vídeo mais de 310 mil documentos em película obviamente isto tem-se traduzido ao longo dos tempos pela maior e mais completa variedade de formatos a nível do ferrado temos de ter desde os cilindros de ser aos dias chegou uma laca à nossa coleção de vinil só aqui temos mais de 200 mil exemplares aos bobinos à tradicional cassete aos dat e aos cd's a nível de televisão se começar em 1957 e isto só atrás do timeline traduz apenas os formatos mais temos a maior quantidade de melhor uso a nível de televisão nós tivemos desde o filme até as bobinas de 2 polegadas chamadas 4plex às cassetes do Mati às bobinas de formato dito ou chamadas vcsn à família das ventacâmes até atualmente às cassetes ou aos suportes de dados nas atuais LTO acho que não é difícil perceber que existe a necessidade de eliminar esportes de onde é que e já agora uma ilustração temos o filme estes pequenos esportes que são as bobinas de 2 polegadas ou as quadruplexes esta bobin lineadamente ia até ao máximo 2 horas só pesava e só pesa 20 quilos cada uma às cassetes do Matiq ao formato de ODCM e as famílias como disse que as ventacâmes até à cassetes de dados ou ao suporte de dados que ela tem qual é a origem dos esportes de eliminar temos 2 casos temos os esportes que advêm da própria utilização operacional ou seja aqueles são danificados pela sua utilização temos também os esportes rejeitados em testes de qualidade notem que quando digo que temos a nível de acervos aquelas quantidades não estou a referir ou não estão contabilizados todos aqueles suportes que não vão para arquivo permanente ou seja há tipo de suporte que poderia ter um programa durante determinado tempo e o suporte é regravado só que o próprio suporte que é regravado tem tempo de vida ao fim de x gravações e nós temos máquinas que exatamente existem máquinas no mercado que exatamente permitem ter uma noção da qualidade do suporte em si ao fim de x tempo o número de erros registados é a tal ordem que o suporte é abatido o suporte não pode comportar mais nenhuma gravação tem que ser abatido portanto este tipo de suporte a base temos também os chamados suportes redundantes isto vem daqui virou uma bocadinha aquela timeline se nós começamos a utilizar em televisão a película o filme hoje em dia temos o conteúdo e notem que o importante aqui para nós é o conteúdo e o conteúdo tem que estar acessível hoje em dia não se usa filme em televisão não se usa publico em televisão usa-se no entanto o conteúdo que estava nos suportes portanto é para nós importante que o conteúdo passe de um suporte original para um suporte que hoje em dia se possa utilizar e o resto o que é que acontece a todos os suportes que foram e existiram no verão todos estes anos notem o filme o conteúdo que estava no filme pode ter sido reproduzido para todos aqueles suportes que estavam na linha intermédia ou seja de um documento de um conteúdo eu posso ter 5 ou 6 cópias em vários formatos ou seja uma por cada um dos tipos de formatos uma por cada uma das necessidades técnicas que houve de utilização desse próprio conteúdo se eu tenho conteúdo no suporte de utilização atual não preciso de ter o que está para trás a não ser e isso é uma política que está em custo na equipe a não ser o formato original portanto nós conservamos o formato original e conservamos um pouco entre aspas de última geração a creche muitas vezes tem ou a maior parte de escassos temos também cópias de segurança além do original para além da própria utilização de visual sempre também as outras cópias uma outra cópia para o caso ao conseguido bem tanto como vos digo não podemos conservar tudo e quem tem arquivos sabe bem o que é quais são as condições nomeadamente a nível audiovisual que são as condições para a boa conservação dos esportes boa conservação dos arquivos boa conservação dos expósitos os custos que tem em termos de armazenamento para manter condições de temperatura e umidade os custos que estão implícitos a todas essas operações portanto não podemos fazer crescer à de eterno um arquivo quando esse arquivo é redundante portanto o que se faz é necessário também crescer a emulação desses esportes que estão em trás e há outros esportes que digamos eu chamo outros também é necessário eliminar quando se escolhe por exemplo uma cópia que anda mais ou cópias de trabalho que não são necessárias portanto há a necessidade exatamente de fazer essa iluminação outro fator que nos preocupa há a necessidade de fazer a destruição do documento não estamos a questionar ou não estamos a falar só da destruição física nós trabalhamos com acervos audiovisuais com conteúdos audiovisuais com ativos que são da empresa são documentos não se pode pegar num documento e deixá-lo ao abandono em qualquer sítio portanto tem que haver desde logo um compromisso que há a destruição física do suporte e o que põe destruição entre aspas porque esta destruição significa muitas vezes a reciclagem do suporte que é o aproveitamento para o outro mas também a destruição ou o não acesso ou garantia de não destruição ou não acesso ao corredor de que esse suporte possa continuar nunca se deve esquecer este problema estamos a trabalhar com documentos e documentos únicos documentos que são da empresa documentos que são histórias documentos que devem pertencer e são pertença da empresa são pertença de nós e a nossa história para efetuar este serviço a empresa recorre a uma designação externa ou seja não somos nós que fazemos exatamente a eliminação ou digamos a recolha e a destruição desses documentos recorremos a empresa especializada diretamente para nos poder garantir uma efetiva destruição requisitos obrigatórios em tudo isto que haja compromisso da empresa respeitar a recolha com a migração ambiental em vigor ou seja seja uma empresa certificada que tenha autorização de gestão de resíduos que faça a entrega no ensino final licenciado e por sua vez o compromisso da empresa contratada entregar a RTP o certificado de destruição do documento do SPOAT as nossas fases processuais a RTP anualmente talvez façam uma eliminação de cerca de 5 mil a 6 mil suportes anuais como tal e atendendo a que temos um espaço próprio um depósito no caso do período velho onde nós temos aqueles materiais que nós chamamos obsoletos temos lá o filme não é um material obsoleto mas temos lá o filme e os esportes vídeos obsoletos temos também lá um espaço onde está a possibilidade de fazer digamos uma zona de armazenamento desses esportes iluminados o que significa que se nós abrimos um concurso ao fim de sistema ou quando atingimos um determinado peso nós trabalhamos ao peso ou seja serão cerca de 10 mil toneladas o nosso limite ou então de 2 em 2 anos procedemos a uma operação de eliminação estando a trabalhar com ativos da empresa toda e qualquer operação tem que ser autorizada pelo conselho de administração e quando se diz quando eu digo aqui que a operação é feita após a decisão fundamentada nós não abatemos porque sim abatemos exatamente explicando aquilo porque é que estamos a fazer o abate ou porque são cópias que já são utilizadas ou porque são têm exatamente a ver com os nossos processos de migração são suportes obsoletos já não são necessários portanto o destino que deve ser é a sua destruição fazemos a consulta pública consulta pública que é feita nos termos em que eu já referi ou seja são consultadas a série as empresas nomeadamente certificadas são convidadas a apresentar as suas propostas e muitas vezes este convite implica uma visita ao sítio onde se encontram os materiais a abater exatamente para eles verificarem que tipo de material são qual é a maioria dos materiais a seguir é feita a desblocação a execução e finalmente a recepção da documentação prova de que foi feito o abate e a destruição do material as nossas consultas são lançadas tendo por base alguns fatores primeiro a quantidade ao peso dos materiais no nosso caso são as destino acumuladas o tipo de material envolvido ou seja são pacetes vídeos são bovinos a execução de recolha e destruição ou seja não é só recolha nem é só destruição no nosso caso é a recolha portanto é ir buscar ao depósito do interior velho e levar a destruir o material obrigatoriedade de entrega do certificado de destruição e outro que está a ter em conta e que deve ser encarado numa fase de consulta é como é que é feita a recolha ou seja se a empresa oferece serviços nomeadamente e utiliza recursos próprios da empresa ou seja são eles que fazem a embalagem são eles que fazem a aplicação dos paletes dos materiais no transporte são eles que inclusive trazem já empilhadores para pegarem na palete o transporte são tudo questões que devem ser devem estar bem esclarecidas no caderno de encargos em qualquer em qualquer pedido neste serviço o nosso procedimento da operação primeiro identificar o suporte a bater há necessidade de ser provativo não é identificar ou verificar que um suporte está danificado que está partido que tem a fita partida e esconder ao lado para que o colega a seguir o teto e vá relatar não é necessário identificá-lo porque há várias operações fazerem isto não é só uma questão de suportes como vos disse é uma questão de conteúdos e se um suporte tem um conteúdo está danificado o conteúdo está danificado de certeza se é necessário saber se é necessário fazer uma nova cópia se não é necessário fazer uma nova cópia há todo um conjunto de procedimentos que é necessário efetuar é necessário agir não é necessário esconder problema isso é o pior que se pode fazer é necessário fazer na remissiva na nossa base de dados é importante não nos podemos esquecer que aquele suporte foi abatido se não há tantas um dia vamos à procura da cassete tal e não a encontramos e ninguém sabe porque é que não a encontramos portanto se aquele suporte é para destruir deve ser indicado as diferentes bases de dados ou seja nós temos identificado cada suporte que está em circulação está identificado exatamente quando podemos ter de saber qual é o seu ponto de uso isto não se aplica claro se o suporte não tiver identificação se for melhorar os suportes para posterior gravação sem qualquer identificação obviamente não existe identificação outra questão será retirar toda a identificação do suporte os nossos suportes são etiquetados portanto têm etiquetas com um número e um código de dados muitas vezes têm também uma indicação uma pequena descrição do programa que lá está gravado precisa de informação que para nós é preciosa mas para o exterior não é para não termos alguma vez um problema de como já aconteceu de dizerem que estão a destruir o arquivo da RTP porque viram um caminhão da hipodec à porta no interior velho e estavam a mandar para lá cacetes deve-se ter cuidado com estas questões um dia poder-se encontrar com uma cacete provocando o telefone e dizerem aquilo que é da empresa nós retiramos todo o tipo de informação e muitas vezes quando tal é possível e viável inclusive danificamos o suporte ou seja cortamos a fita para eliminar qualquer outra possibilidade de utilização como já vos disse não nos esquecemos que estamos a lidar com conteúdos conteúdos que são para nós importantes e que estamos para terceiros portanto é preciso ter muito cuidado exatamente nestes processos de destruição de documentos é feito o transporte do nosso sede para a pós-a-té para o pós-a-té para o pós-a-té para o pós-a-té para o pós-a-té uma vez que nós temos uma zona como já vos disse uma zona onde é possível que nós chamamos uma zona de despacho onde é possível triar o material separamos os materiais que são maioritariamente plásticos e que são que têm alguma patena de metal que é a utilização de povinhos que é metal isto porque como já vos disse muitas vezes os fornecedores de serviços gostam de avaliar o tipo de material é que vão tratar após a deslocação do serviço e feita a recolha a operação é feita-se como vos disse sempre por uma entidade externa ou seja por uma empresa de serviços e a recolha é feita a recolha e a condicionamento do transporte é feita por pessoal da empresa dessa empresa no entanto são sempre acompanhados por um elemento atípico e esse elemento atípico depois assina a chamada guia o modelo de 428 da empresa na sala casa da moeda que vai depois para o destino e que é depois retornado da forma que vai fazer tudo finalmente há a recepção da própria documentação relativa à operação desde as declarações emitidas pelas entidades não só pela própria entidade que fez o transporte como para o destino final portanto neste primeiro caso obviamente não está mencionada a empresa em que o destino final garante que foi destruído o material que foi lá entregue pela empresa que efetuou o serviço mais outro exemplo de publicação e também isto é uma autorização de que esta empresa tenha autorização exatamente de fazer a gestão daqueles recebidos muitas vezes é também acompanhado em todos os casos é acompanhado pelo talão da pressagem ou seja saber que a quantidade que saiu é a quantidade que chega ao local do destino e finalmente muitas vezes as próprias empresas fazem ou gostam de fazer prova daquilo que efetuaram e então mandamos pequenos filmes ou fotografias da própria operação isto é porque não existe uma operação de trituração do material que foi levado para abater e pronto isto foi muito breve vou apenas dar uma uma breve ideia do nosso processo muito obrigado por ter a sua atenção e agora estamos começamos a ter um bom grande debate em que convido-vos a fazerem este perguntas que entenderem para os nossos convidados acho que há aqui matéria para reflexão eu para cá tinha algumas perguntas enquanto as pessoas pensam um bocadinho dois tipos de perguntas a primeira aqui para o nosso colega Pedro Santos temos aquela questão de remover as identificações me deu um bocado de impressão porque estou falando de materiais de milhares de salários de cassetes dispositivos aquilo é difícil retirar algum processo específico que vocês usem para retirar as identificações que aceleram o processo ou então poderíamos dizer mais ou menos qual é o tempo que remora a preparar a retirar as identificações daquele conjunto material e depois tinha uma pergunta ali para a doutora Sofia Vaz relativamente ao material que pode transcutir isto nós vimos num comentário parece que parámos num comentário respeito à preservação digital há imensos países africanos que se queixam imenso de que lhes atiram para lá lixo toneladas e toneladas e toneladas de lixo que cria problemas ambientais enormes para eles e é claro por arrastamento para o planeta e portanto para todos nós a minha pergunta é quando falo daquelas empresas como é que nós temos garantia ou se podemos tê-la como nós entregamos material a reciclar para uma empresa como é que nós vamos ter a garantia e que não vai lá parar se é que podemos ter essa garantia eu te aposso a mais um microfone para... quanto a questão de retirar da identificação temos que ver que isto não é um processo a um tempo ou seja conforme os portos vão ser identificados a operação é feita imediatamente ou seja nunca se acumula uma grande quantidade de suporte o tipo de etiquetas que eles têm são muito fáceis de tirar são etiquetas adesivas não são etiquetas em papel são adesivas portanto é fácil porque a etiqueta é muito fácil de tirar não é uma operação que não memora muito tempo mas disse-me que havia código de barras sim mas está sim no antigo anterior o código de barras também portanto é tudo é uma etiqueta única que se tira quer dentro quer na caça de foto quer na capa quer no suporte que leva fácil de virar não é uma pressão o que é que repetiram essas etiquetas se a empresa em princípio é certificada há uma sensação que não existe aí um princípio de confiança porquê é que retiram essas etiquetas é a norma é a segurança é acrescentar um fator de segurança há uma redundância à segurança é isso a empresa é certificada em princípio tem que haver ali um princípio por exemplo eu trabalho num arquivo que sou responsável por processos individuais de milhares e milhares de cidadãos certo se eu fosse a tirar as etiquetas a torna a gente não tinha ali cinco pessoas para poder a questão a questão é que este processo de iluminação é feito digamos é feito dia a dia se é detectável um suporte para não haver qualquer tipo de confusão portanto note que estamos a trabalhar na nossa sede no puxão o suporte vai estar danificando o que nós fazemos é pegarmos aquele suporte para não haver qualquer possibilidade de confusão tiramos logo as etiquetas e pomos numa zona não o transportamos imediatamente para o para a nossa posse de um primeiro ou seja ela vai à nossa secção de movimentação é retirada a identificação é dado como abertido e é colocado numa zona de transporte para o primeiro se mantivesse uma etiquetagem poderia haver confusão com o próprio artigo ou seja com o material que não está não fosse para abater portanto logo aí é feita tem que haver logo aí a diferenciação é uma pergunta super oportunita que colocou efetivamente é uma preocupação muito grande e por isso é que o controle todo é muito superior para determinados países ou seja quando estamos a falar de transferências dentro da União Europeia há algumas regras mas são mais ligeiras mas quando há o envio para outros países nomeadamente países de África há um reforço digamos assim de burocracia ou seja de verificação junto desses países estão a ser bem encaminhados agora é uma realidade não obstante este esforço todo verifica-se essas situações agora o que posso também referir é há um grande esforço a nível de cooperação internacional no sentido de evitar as situações as inspeções ou seja trabalham de forma conjunta para evitar porque é chocante e algumas imagens já que usaram na televisão e são conhecidas e são mesmo muito preocupantes ou seja o lixo eletrónico todo sem a remoção das componentes perigosas são enviados e completamente abandonados em deixeiras com riscos elevadíssimos porque efetivamente os resíduos eletrónicos têm esta portem por um lado tem a componente de os materiais serem valiosos e poderem ser integrados na economia mas por outro lado também tem componentes muito perigosos mas de facto é um problema e nós às vezes pensamos estas burocracias todas mas de facto para terminar as situações tem que haver um controle muito forçado por isso ou seja apresentei-vos isto que é uma solução uma opção para o vosso encaminhamento para a nível de valorização mas peço que tenham estas e sejam vocês próprios também a servir de impedimento de impedimento que estas situações de crime e de falsificação digamos assim ocorram com as evidências que o acho que a RTP aqui evidenciou bem ou seja para além dos requisitos que são obrigatórios não é? o licenciamento vai muito para além disso e de facto é isso que deve acontecer não é? ser exigentes na forma da garantia que as coisas são bem feitas e por isso e por isso para nós fiquei bastante desagradada com o exemplo que aqui vai dar da RTP não sei se respondi claro claro tinha mais uma questão de prática deixa de estar deixa de estar que é quando nós falamos de material eletrónico em toda parte dos computadores isto é feito de plástico e de componentes eletrónicas do ponto de vista da orientação que quer iluminar convém-se separar antes de entrar a empresa ou vai tudo os operadores de norma fazem isto ou seja eles já estão preparados para a fragmentação como eu dizia aqui estas coisas todas eles de facto já estão preparados para ou seja olhar para os materiais e retirarem as diferentes componentes e do computador tiram a parte eletrónica tiram a parte plástica e e e e lá está por exemplo esta legislação específica obriga os produtores dos produtos novos a informarem os operadores que estão de resíduos desses produtos para quê? para estarem preparados para quando esse equipamento virarem resíduo porque assim nós estamos constantemente a assistir a inovações novos materiais de plástico novos componentes e de facto quem está no fim de linha tem que conhecer os produtos e por isso a legislação europeia esta é o que eu obriga é que os produtores dos produtos informem para estarem preparados e eu também aproveito para dizer que os nossos operadores são de resíduos há uns pronto que tem algum espaço de maria e bastante mas são inovadores ou seja vão ao encontro das soluções e conseguem de facto aproveitar muito dos materiais que é isso é um objetivo é a nossa economia e se explorar mas basta entregar um operador que eles processam isso tudo há alguma empresa dessas que falando em economia que as empresas poderão ter algo mais no papel a reciclagem em empresas que depois restituem a essa empresa o valor de um x-produto em relação de nós entregarmos esse material eletrónico por exemplo temos o papel que entregamos a empresas por exemplo à Renova e a Renova retribui com o papel para essa empresa que lhe deu esse material há também empresas que fazem este tipo de retoma eu penso que isso é o mercado editado ou seja se a pessoa tem uma componente que tem valor depois consegue naturalmente negociar digamos assim porque efetivamente há ali responsabilidade que há coisas que têm que ser bem encaminhadas não é retirar os produtos perigosos e por isso tem que sair é uma relação contratual mas efetivamente a residência tem valor positivo ou seja já valem dinheiro e por isso é uma questão ou seja tem que ser sempre remetido para um operador de gestão de resíduos não é? e depois é uma questão de acordo digamos assim já sai um bocadinho da esfera do... Sim, eu percebo mas já existe ou não tem sentimento? Existe por exemplo a nível dos equipamentos eletrónicos existe por exemplo para as nossas entidades todas a RPM3E quando encaminham uma grande componente já negociam digamos assim pagam menos porque já está a prover a receita da venda dos materiais ou seja esse balanceamento já é feito por exemplo há outros resíduos que têm valor positivo os organizamentos aos outros lados Exato eu pensando neste caso que tinha dito em África a aparecer aqueles resíduos todos se houvesse uma maneira de fazer reciclagem e devolver depois à empresa que está a dar aquele produto a ter benefícios sobre aquilo que está a haver uma retoma sobre isso há alguns resíduos e não conseguem ter a logística toda de valor positivo ou seja ainda custa dinheiro e por isso as dizem que fazem mas depois mandam para a África que não têm que tirar a descontaminação porque a descontaminação é muito cara e por isso cada vez menos eu acho e esperamos que existam estas resulações todas mas efetivamente é porque no balanço por isso é que os produtores pagam não é quem coloca no mercado para garantir que querem encaminhar mas mesmo assim ainda não se consegue ter totalmente o retorno e por isso às vezes os oportunistas aproveitam-se destas situações para ganhar dinheiro depois sem fazer nada mas é assim o mercado é como vos dizia no início de facto agora na União Europeia é questão da economia circular nós temos muitos recursos podemos utilizar vindo dos resíduos em vez de importar nós somos muitos importadores de manteiga e as primas e os equipamentos diretos e eletrónicos as embalagens tudo isso é material que nós podemos utilizar e incorporar e por isso está a ser visto na União Europeia digamos assim novas regras e a forma de de facto de incentivar a utilização de resíduos porque o que eu confesso é que há às vezes alguma remitência por quem utiliza as matérias-primas ou optar por as matérias-primas secundárias por isso isso tem que ser trabalhado por quê? porque ainda tem alguma desconfiança ou seja e os prões ainda também não são alicianos por isso a Comissão Europeia está a trabalhar nesse sentido e por isso pensamos que deem breve ou a curto prazo pode haver essa mudança de paradigma seja tipo verdade assim na maior parte dos resíduos vamos ver já vai só para acrescentar em qualquer fase de nenhum concurso aconselho sempre a contatarem vários funcionários de serviço porque a disparidade dos valores é muito grande para o mesmo nível de serviços a disparidade é muito grande portanto a consulta tem de ser bastante alargada mais perguntas contributos para o Ásia não sei se me vai conseguir ouvir se eu já não tenho computadores que as possam ler as disquetas como é que eu sei que a informação que está nelas é pertinente para a empresa ou para qualquer instituição obrigada esta situação é uma dimensão que temos assim na parte do licenciamento dos operadores não se tem ou seja a distribuição não é da informação que é de uma relevância muito grande para as entidades aí de facto tem de ser a entidade a ponderar o risco ou é da própria como a RTP corta as fitas e a disqueta deve haver uma forma de destruir o que lá está ou passa-se a responsabilidade para a empresa e assume esse risco os operadores do nosso gestão de resíduos não têm nas suas licenças digamos assim essa valência pelo menos não está lá expresso mas efetivamente a RTP não é tem conhecimento de causa se calhar não é no caso das fitas corta a questão aqui também tem a ver principalmente com a própria recuperação da informação ou seja o que nós fizemos isso tem a ver exatamente com os vários formatos que usámos ao longo do tempo é essencial em migrar ou seja se o suporte está em fim de vida já não estou a dizer mesmo é em fim de vida se já acabou vai ser muito difícil mas está prestes a acabar ou se já começam a surgir no mercado alternativas tem que pensar fortemente em fazer migrações terá de ser sempre ao nível do produtor não do setor do arquivo comprimentado portanto eu quando recebo as desquetas nem às vezes nem sei qual é o período exato ou seja para fazer qualquer avaliação terá que conseguir ler e isso não tem meios isso é é um paradigma que se põe a nível dos arquivos audiovisuais muitas vezes não há dinheiro para fazer as migrações não há porque não há os equipamentos se tornam só obsoletos não existem no mercado não existem técnicos que sabem sequer trabalhar com eles se temos equipamentos podem não haver já peças para substituição o que é que alguns arquivos têm feito até conseguirem as verbas para fazer essa migração apostam nas condições de conservação do próprio suporte ou seja apostam no em proporcionar ao depósito as condições de temperatura e imidade ideais para fazer a conservação no máximo tempo possível claro que isto não pode ser até eterno um dia em lado nenhum vai haver equipamentos que possam produzir isto acontece muito e nós temos e as coisas acontecem muito rapidamente a nível do vídeo o que acontece quando eles sabem ou quando uma empresa sabe que algum suporte está em fim de vida vai ao mercado e entrares porque compra tudo o que existe tudo portanto vão ao ebay e compram tudo o que estiver para venda de equipamentos e tornam-se os próprios fornecedores de serviços e hoje em dia encontramos para determinados formatos fornecedores específicos do serviço há empresas especialistas em fazer a recuperação do matic em fazer a recuperação de duas colocadas inclusive fazer a recuperação do VHS é o mercado é a lei do mercado que dita infelizmente o acesso aos nossos conflitos o que é que nós podemos fazer tentar prevenir tentar prevenir é ir fazendo migrações mas atenção não fazer migração não é fazer migração para o formato mais recente do mercado não lembrem-se o que aconteceu entre o Lul-Rei e o H o concorrente HDDD exatamente foi o mercado que dito qual deles é que ganharia lembrem-se do que aconteceu entre a Betamax e o VHS o Betamax com maior qualidade exatamente ganhou o VHS interesse que? interesse várias inclusive da indústria principalmente da indústria portanto apostar na imigração mas apostar na imigração para formatos que estejam consolidados no mercado principalmente que tenham vários fornecedores não sejam de um só proprietário é muito importante não fiquem independentes de isto também em formatos digitais cuidado com os codex cuidados mas quando é que sonhamos? estou a desviar um bocadinho mas por acaso o que estava acho interessante da nossa experiência do sistema multimédia nós já temos alguma experiência a nível digital mas a nível de analógico confesso que foi a primeira vez para o projeto multimédia de parantes para a primeira vez com suportes bobinas e dos milhares de suportes que identificamos constatamos que tirando os digitais em alguns casos destes que estes 3,5 destes 5 lugares que ainda conseguimos aceder do ponto de vista analógico não conseguimos aceder a nada zero não temos qualquer dispositivo aqui capaz de aceder aquilo para complicar a coisa segundo especialistas no restauro e na manipulação destes materiais mesmo que tivessem nestes dispositivos não conviria aceder a estes suportes como estes dispositivos pelo que há perigo de comprometer o suporte a informação que lá está contida e portanto isso implicava também transferir-se para digitalizar portanto a questão que se põe é um problema terrível como qualquer organização eu vou ter gastar dinheiro sem saber se vale a pena gastar dinheiro naquilo que está oculto naquele suporte que eu não consigo este é uma boa na classe e aqui falou o Pedro Santos e obviamente que as migrações são excessivas é uma forma de acautelar mas quando nós estamos num extremo final estamos a receber material que normalmente já nos chega com o problema top-segente e portanto aqui eu diria que em última análise acho que vai ser uma questão de avaliação de risco mas já não quero comentar isto a avaliação de risco é ok eu vou riscar e vou gastar dinheiro ou eu vou riscar e não vou gastar dinheiro e vou ignorar a informação que lá está ou então há sempre a hipótese manter o formato de suporte original na esperança que no futuro venha a ser possível mas qualquer maneira nunca será possível eu creio eu sem haver um investimento forte de dinheiro a recuperação destes esportes portanto a questão é será que vale a pena eu vou gastar dinheiro na recuperação destes esportes e vou recuperar a informação que não presta para nada que não interessa ou irrelevante e esta levanta-lhes uma questão talvez necessante que é a questão dos custos que devem ser um dos critérios inseridos para nós fazermos a avaliação de informação Luciana o que é que acha? Volta no volta vem esta questão a questão dos custos dos custos na avaliação efetivamente e eu costumo dizer sempre nós somos um país rico somos um país rico porque devemos ser dos poucos países que não colocam o fator custo na avaliação da informação enquanto a mim estou a falar porque efetivamente não precisa ter este tipo de critério na avaliação da informação mas efetivamente este é que é este é que é o problema que está em cima da mesa contra isto o que é que nós temos? não sei se se calhar não sei se repararam mas quando falamos com as entidades prevenir raramente acontece se pensarmos num momento se pensarmos num momento atual uma das mensagens que mais nos passam é sempre isso hoje em dia com o digital podemos preservar tudo e mais alguma coisa não há problema nenhum até porque a cloud é para sempre enorme não é nada disto portanto a análise de risco que o Francisco há bocadinho falava ela é indispensável e na maior parte dos casos a solução passa por não tomar decisão nenhuma não tomar decisão nenhuma é deixar acumular deixar acumular deixar acumular empurrar com a barriga para a frente que alguém no futuro há de chegar a alguma conclusão eu costumo dar um exemplo e costumo chegar a uma conclusão não sei se sabem mas um mês em que há mais inundações na administração pública sabem qual é? é gosto é gosto é sempre o mês muito propício para as inundações e é também nas caves sempre muito propício para as inundações é sempre uma forma de solução muitas vezes não existe coragem de tomar decisão coragem de tomar decisão passa por proceder em tempo útil passa por conseguir afirmar que efetivamente não consigo não consigo abrir não quer fazer este investimento e tem que tomar uma opção muitas vezes a opção passa por assumir a eliminação outras vezes não se consegue ter qualquer informação acerca do contexto em que foi produzida em que foi produzido em que se encontra aquele suporte não sabemos qual é a informação que lá está não temos qualquer informação contextual e então temos disponibilidade para conseguir continuar a arranjar um cantinho para deixar aqueles suportes mas no final é sempre uma questão de arrisco ou não arrisco e arriscar ou não arriscar não ter informação contextual é precisamente isto tomar uma decisão sem saber qual é a decisão que se está a tomar há muita gente que consiga fazer isto? sem saber há muita gente que decide sem saber aquilo que está a decidir está a fazer isto é bem sim estamos esperando uma situação sim esperando uma situação ok nós temos que salvaguardar salvaguardar direitos todos os direitos que falou outros quaisquer salvaguardar memória agora perante o custo que se entrega e este custo poderá ser um fator na equação não estou dizendo que seja um fator preponderante mas pode ser um fator decisivo poderá ser um fator decisivo isto é se eu tenho que salvaguardar um direito mas eu não tenho dinheiro para assegurar a promoção para assegurar a migração nos suportes nos conteúdos onde esse direito está só comportado ok qual é o peso que está tudo eu diria que nesse caso já temos informação contextual já sei aí temos informação contextual eu já sei que eu quero assegurar um direito a questão muito mais grave quando eu não faço a menor ideia sequer acerca do que é que lá está porque se eu sei que se eu eliminar ponho em causa um determinado direito quando muito quase que é aquela decisão do empurra que a barriga não tome decisão nenhuma porque a decisão pode pôr em causa o direito mais grave é não fazer a menor ideia se tem a causa do direito eu gostava de lançar um bocadinho esta discussão eu gostava de lançar um bocadinho esta discussão aqui no público eu também gostava nós temos duas situações diferentes uma em que por razões que não interessa apurar neste momento nós deparamos com um conjunto mental um conjunto de suportes aos quais não conseguimos acertar não sabemos o que é que lá está a pergunta é para eu conseguir esta informação tenho que gastar dinheiro será que vale a pena gastar ou não primeira situação esse conjunto de suportes a segunda situação é eu sei o que é que lá está eu até sei eu até posso saber que aquilo tem aquele conteúdo assegura um direito que eu gostaria de salvaguardar mas o investimento necessário para salvaguardar este direito eu não disponho não disponho não tenho possibilidades fundamentais de me disponho portanto o que é que eu devo fazer nessa situação ou se essa situação se já se deparou na vossa atividade diária e era aí um bocadinho esse debate que eu gostaria de obter contributos depende de quem deu quatro pontos só queria dizer que há um fator que não podemos esquecer quando falamos da informação pública que é a responsabilidade dos organismos públicos relativamente a essa informação e neste caso sabendo nós a informação é que tem e que há lá direito de salvaguardar ou memória de salvaguardar obviamente que as organizações públicas têm de encontrar recursos têm esclarar espaço um bocadinho mais a cidade desculpe não é mesmo uma questão de responsabilidade ela está legislada é pública tem a ver com responsabilidades para a sociedade mas estamos num plano pragmático não num plano ideal o que há que encontrar são vias em termos de gestão e soluções a esse nível quer políticas quer de recursos quer gestão para esse efeito temos aqui um plano pragmático vamos lá é a minha leitura e é a leitura do cidadão e do quanto a país e das organizações públicas concordo sinceramente só estou a dizer que quando nós dizemos a administração pública tem de é uma frase um bocadinho vazia depois normalmente tem mas não faz mas deve fazer tem de encontrar soluções por exemplo o que se está aqui a fazer por exemplo com o projeto da continuidade digital e do trabalho em rede é para se encontrar digamos solução mais ampla para encontrar resposta para estes problemas que existem na administração e que há responsabilidades a esse nível na administração sim mas a questão é qualquer projeto pode se desenvolver até um determinado momento em que precisa de verba ok isso é isso é absolutamente de facto a partir do momento em que é preciso de verba investimento tem aí é que é o problema claro gostaria de alguém que vai falar um dia atrás Silvia sim eu acho que em ação de risco eu acho que já já enfim não de uma forma formal expressa e digamos explicitada mas a avaliação arquivística ela comporta uma avaliação de risco subentendida sempre comportou enfim também temos quem defenda que não se ilumina nada não é? portanto eu acho que o risco faz parte da avaliação arquivística e se não se quer assumir risco não se faz avaliação arquivística ponto um ponto dois perante as situações que aqui descreveram a questão da enfim tentativa de avaliar o risco é mais predente e enfim eu não 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 idealmente obviamente subscrevo o que o Pedro Pendiado disse na prática a coisa a solução é empurrar com a barriga e se queres que te diga para o segundo caso que tu referiste eu sei que tenho aqui esta informação há direitos em causa não tenho dinheiro para migrar se eu tivesse tomado uma decisão empurraria com a barriga ou seja não tentava fora não tomava a decisão de eliminar tentaria arranjar o investimento necessário para salvaguardar a informação se não conseguisse é pá guardava o suporte à espera do dia em que talvez quem sabe pudesse vir a ter dinheiro portanto a isso eu chamo empurrar com a barriga agora eu acho que há situações em que é possível tomar decisões de gastar dinheiro se houver ou pura e simplesmente eliminar não empurrar com a barriga mas eliminar mesmo quando eu não sei o que é que lá está eu dou-te um exemplo por exemplo quando eu penso algo que eu vou aqui nos disquetes de 3 poldadas e meia ou 5 poldadas a 4 se a memória não falha quando esses suportes se usavam na administração pública então falaram os serviços administrativos da administração pública enfim outros casos de laboratórios de serviços mais especializados talvez não não se aplique o que eu vou dizer mas na administração pública basicamente disseram suportes que se usavam se não a 100% eu diria muito próximo dos 100% para levar o documento daqui para alguém para imprimir para fazer uma salvaguarda de um determinado conteúdo que eu poderia querer reaproveitar futuramente para alterar em parte e gerar outro documento onde é que eu quero chegar? os documentos eletrónicos guardados nessas disquetes de 5 polegadas e meia com uma eu diria uma grande porcentagem desses documentos só para não dizer totalidade são versões transitórias de um documento final que eu diria quase garantidamente foi colocado no papel a informação passou para o papel em 1980 e não sei quantos e 90 e não sei quantos não havia originais nos testemunhos da administração não havia originais nestas disquetes não haveria grande porcentagem de originais nestas disquetes não gosto de ser absoluta portanto conhecendo a realidade da produção desse tipo de suportes ou da prática do uso desse tipo de suportes para guardar a informação eu diria que há um risco mínimo mesmo não sabendo eu o que é que está em cada uma das 530 disquetes que tenho à minha frente eu diria que há um risco mínimo de estar a eliminar informação importante que não tenha sido passada para o papel portanto numa lógica de análise de custo benefício e do risco e pá a mim não me parece que seja muito difícil optar pela eliminação mesmo não sabendo o que é que lá está nem tendo condições ou para ler nem dinheiro para pagar a quem me leia não é nesse cenário não me parece que haja um risco muito grande portanto ou seja resumindo e concluído só mesmo para terminar análise de risco é possível e pode pode e deve ser trazida para o cenário da gestão da informação nestes blocos mais contributos que não se sabe não se sabe o conteúdo dos reportes que nós lá temos tenho aqui uma posição ambígua não sei não sei responder agora quando eu sei quando eu sei o que está lá dentro por exemplo na minha instituição do trabalho eu tenho 65 mil bobins peço desculpa 95 mil bobins de micrófio numa altura na década 90 finais da década 80 inícios da década 90 gostou-se muito no micrófio microfilmagem gostou-se e fizemos a transposição digamos assim do papel para 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 o micrófio dos dois leitores que eu tenho agora e é o problema da interopularidade dos sistemas da leidura e daquela coisa toda os dois leitores que eu tinha fomos canibalizando e temos um que funciona dá para ler mas não dá para fotografiar eu agora tenho aqui este dilema peço ou não peço para digitalizar fazer a transposição eu faço uma proposta superiormente para solicitar a digitalização daqueles daqueles documentos e eu segundo a minha opinião eu partilho da opinião do professor Pedro Penteado que é uma obrigação minha apresentar isso superiormente e apresentar de forma positiva ou seja dizer que temos que fazer a transposição daqueles documentos que eu sei o que é que lá está são 110 mil processos que lá estão de pessoas cidadãos que no meu caso cumpriram o serviço militar obrigatório e como tal se tem direito ao acesso do seu processo individual nesse caso eu diria que sim é uma obrigação do próprio do próprio organização se vai obter essa verba pergunta aí o problema é esse não é? nós que nós estamos propomos projetos os projetos são propostos eu estava a dizer há bocado a elaboração de um projeto é sempre é sempre feito ou normalmente feita ou até podem ser feitas as funções construtivas mas não passam a prática sem o investimento é isso dentro da minha responsabilidade eu vou empurrar para a frente estamos a falar responsabilidade do Estado não provavelmente todos acho que pode ser pronto pegando aqui na ideia do o exemplo prático que ele apresentou nós temos aqui realmente um problema em termos legais mesmo que o 29 e 72 como sabemos os mais velhos que já andamos aqui nestas áreas de avaliação permitia efetivamente o diploma legal que se eliminasse dos originais mediante prévio e microfilmagem portanto aqui não temos efetivamente a documentação ou a substituição de suporte portanto não é o mesmo que não sei qual é o caso portanto isso é relativamente a processos sentido baixo devido que isso existisse mas em outras entidades há muitas portarias que saíram ao brinco em 29 e 72 e por isso simplesmente a documentação que não é a conservação também é determinante determinados que temos portanto aqui por maioria de razão a entidade tem que arranjar aqui soluções efetivamente para conseguir enfim ler a documentação ler a informação que está nos novos suportes ou seja que nesta questão não sei se é a minha própria imagem eu vou dizer que sim portanto terá que se ter algum lugar agora naquilo que a Cecília acabou de dizer portanto a prática das instituições aquilo que me era a perceber é que de uma forma enfim até bastante recorrente a administração não decide por isso simplesmente ignora portanto se há avaliações de risco ou não não sei se os fazem mas não decide por isso simplesmente não decide porque efetivamente sistematicamente nós temos sempre a mesma situação nos arquivos e nos depósitos de arquivos a situação mantém-se portanto e portanto é a questão da responsabilização ou não portanto não querem sequer ouvir falar numa questão de responsabilização relativamente a estas questões portanto não se deixando mas cabem os depósitos e portanto sistematicamente e recorrentemente vamos passados dois, três anos aos mesmos sítios e temos exatamente a documentação de acordo enquanto então é 29 é suportes portanto a informação é que os suportes portanto os clientes seja o que for por isso simplesmente não me parece que haja por parte da administração ou tenha sido prática recorrente salvo as exceções estarem preocupados com esse tipo de situação esta é a ideia que eu tenho Ok, obrigado alguém quer acrescentar mais alguma coisa outras questões contributos vocês não querem perguntar eu queria perguntar eu participei enquanto ele está lá para nos e-me nos contributos e de facto é uma situação muito importante para nós eu passei a experiência de não conseguir encontrar documentos o que é assessorador quando alguém tem que depois responder não é e por isso para mim esta questão da classificação é uma coisa que é muito cara para mim e que tenho muita preocupação e tento ir cotidiar na minha equipa enfim porque não quero que outra pessoa passe as mesmas dificuldades e por isso este projeto é mega longo é bastante grande bastante difícil ou seja conciliar aqui os interesses e as visões dos diferentes organismos porque claro isto é o macro não é depois as organizações dentro delas próprias também tem que se ou seja também utilizar as suas classificações e eu eventualmente testaria na sua apresentação mas eu não vi qual é a data final da consulta pública 9 de maio muito bem muito obrigada é importante era só esta questão pronto a ver mais comentários agradeço aos nossos candidatos e às suas participações e agradeço também a sua participação obrigado até a próxima sessão a sua e a sua